E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí pessoal, bora lá assistir o vídeo rapaziada E aí 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 Só que você tentou fazer o cristal e ele não veio do tom Mano, eu não danço, eu só saio na Copilation Você não rima bem, vira dançarina e vai dançar o Reboletion Reboletion, do Copiletion, sua mente não pode tá sã Admite que cê é das antigas, dança na garrafa igual Vialdian Tá tirando mano, você é uma preguiça Aí o Mulher Maravilha aparece a Liga da Justiça A Liga da Justiça, essa que é a rinha Menor você que é das antigas, dançava a dança da motinha Dança da motinha, dança da motinha Ele vai no baile e não pega nenhuma novinha O Bep sujo, eu não vou arrumar com unidade Cê sabe, eu verso sempre com sagacidade Eu rimo que na sinceridade, eu honro sabotagem Que o rap é compromisso e não é viagem Aê! Aê! Sabe que eu estouro um champanhe Cê quer rimar comigo, me acompanhe Ai, ele tá me criticando, isso é batalha Se você quer carinho, vai pro colo da tua mãe Aê! A gente eu fiz de carinho, sem maldade Você tá sozinho, sabe porquê? Eu não tenho engano Humildade e truta é a primeira ventente do ser humano Então, quando eu rima com humildade Vou ter que te mostrar, essa aqui é a calamidade Sabe porquê? E agora, esse é o jogo Eu sou menor, você é alto, mas a sua é em dobro Aê! Se você passa em caô, então pode vim calteia Fica em chute de sumô Então, aê! Cê tá ligado, até que eu te piso Te soco no alto e no chão te finalizo Eu quero ver até eu cair Aê, parceiro, vou ter que aqui fazer um frio Sabe porquê? Você vira fã Porque se só me bater ou ficar no chão Eu te busco amanhã Não me busque amanhã, eu tô na sua frente hoje Cê vai correr de mim agora, vai baixar tua pose Aê! Parte marcial, essa é a treta E é por isso que minha faixa de capitão é preta Faixa de capitão é de polícia Vai tomar no seu cu, que aqui é sem malícia Sabe porquê que na parada Bota é só de emprendeiro, bota preta Não arruma nada Não arruma nada Só que eu não falei de bota, parça Eu falei de faixa Cê tá ligado que o black é um bruxo Faixa não é de polícia Eu tô pique o gaúcho Se tá o gaúcho, pode pá Então cê pode ir jogar Ou até revoar Sabe porquê que é disciplina? Enquanto eu tô no estúdio, truta Não é só com cinco mina na piscina Tá ligado, maluco Que o Prado já vai te bater na sua house Ei! Eu não sou o play Nesse lock eu acabei de dar pause E você acabou de perder e foi pro gordão Eu não sou o play 2 Eu sou o play 5 Sou a nova geração Você é louco Cê vai tomar na cara Você tomou de encontro Contra o Prado A rajada é de bala Já volta pra sua casa O caminho Da estação ao barranco Se eu sou o play 2 Hoje eu pego no tapa Você vai pegar no tranco Eu vou ter que falar Cê não é cabra da peste Você representa a norte Eu represento a leste Sabe porquê? Vou te dizer qual que é da parada Você não entende? Ô meu parceirinho Sem maldade você não entende nada Eu já vou ter que falar Você é o play 5 Sem maldade seu verso eu não tô vendo Olha as ideias Você não é Atari Você não é play 5 Eu sou o Nintendo Provo, sem maldade é tozinho Sabe mano nesse sapatinho Eu já voltei que falando Que hoje você se perdeu no caminho Sabe porquê que a rima é o enredo? Sem maldade meu parceiro Aqui é um cedo Eu olhando pra sua cara Sem maldade Em você vejo medo Eu já vi Que você é um MC Que não vale nem o que veste No primeiro round Cê já tinha dito Que eu sou a norte E tu a leste Tá firmão Eu tô aqui na leste E eu tô te batendo Quando tu for na norte Eu tenho certeza Que vai com as pernas tremendo Eu vou com as pernas tremendo Sem maldade eu vou ter que explicar Eu vou tá com as pernas tremendo De tanta surra que eu vou ter que te dar Sabe porquê que você se acostuma Hoje seu verso aqui não vale a pluma É porque pra mim cê fala demais E na minha frente cê não é porra nenhuma Ainda bem que pro povão Eu sou tudo e mais um pouco E por isso que você apanha pra mim Eu sou tudo e mais um louco Cê tá falando até que tinha visto Medo em mim No R.A.P. Mas é você que tá travando O olhar só tá refletindo você Sem maldade Já que cê tá fudido É porque você tem a voz do povão Jesus andava com 12 e foi traindo Sabe porquê que eu vou te dizendo Sem maldade aqui eu sou sensei E quer falar as coisas sem maldade Parceiro cê fala tudo que eu já sei Cê tá ligado parceiro Que agora cê toma E eu pra adotar na luz Não me compare com os cara Que tacou pedrada Lá na cruz de Jesus Que nós é diferente E você toma E é na sua hemoglobina Nós não somos guerreiros Como exército de Roma Nós é quadrilha da rima Comigo você não soluciona Sabe porquê que você não entende É que eu sou Pere Você é Maradona Hoje eu vou te batendo E o seu corpo já vai parar em coma É porque cê não entende parceiro Que é a voz da plebe tomando Roma Obrigado a todos que gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Irei trazer vários temas Aqui para o canal Flow, bate-voltas Os melhores fatalities Rapaziada Os melhores punchlines Aqui dos MCs Tamo junto É nóis Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal RimaSlo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou